Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou trazer então todos os personagens do Super Smash Bros Ultimate. Essa é a tela de seleção de fases, tem muita fase, muita, muita fase mesmo, vou tentar passar rapidamente aqui por cada uma delas só para vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Júnior, Duck Hunt, Ryu, Ken, Claude, Corrin, Bayonetta, Ink Link, Min Min, Belif, Terry, Banjo-Kazooie, Hero, Joker, Piranha Plant, Icineor, Icabella, King Rho, Rick, Simon, Ridley, Steve, Saferot, Pyrrha, Kazuya, aí vem os Mii, Brawler, Mii, Sword Fighter e Mii, Gunner. Então esses foram todas as fases e todos os personagens do Super Smash Bros. Ultimate do Nintendo Switch. Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito se inscreve aí para ajudar o crescimento e a divulgação. Até mais, valeu, falou e tchau!